O etíope Lema Work Ketema foi o grande vencedor da maior corrida de rua do mundo. A Wings for Life foi realizada simultaneamente em 33 cidades de diversos países com um motivo nobre a arrecadar recursos para as pesquisas pela cura da lesão de medula. A etapa brasileira aconteceu ontem em Brasília. Os últimos eram os primeiros. Parece confuso, mas é simples. A largada foi simultânea no mundo todo. Meia hora depois, carros começaram a seguir os participantes. Aqui no Brasil, este carro foi pilotado por Cacá Bueno. Numa velocidade que variou de 15 a 20 km por hora, à medida que ele alcançava os competidores, era o fim da prova. É muito diferente, porque eu já fiz várias provas e você correr esperando alguém te alcançar é totalmente diferente. Estou muito feliz aqui de ser mais um participante dessa corrida e fazer com que toda essa ação a gente tenha esperança para mudar a vida de muitas pessoas. Nesta corrida, mais do que vencer, os quase 100 mil inscritos tinham outro objetivo. Contribuir com pesquisas pela cura da lesão de medula. Tenho pouco tempo de lesão, só tenho um ano e quatro meses. E a gente tem que se adaptar a uma vida nova, assim, que é doída, é sofrida. E aí quando você chega no evento, assim, você vê tanta gente, né, correndo, assim, por você, você renova as energias, renova as esperanças. Depois de cinco anos de lesão, eu sabia que alguma coisa ia mudar, ia evoluir, né. Obviamente ainda está longe, né, do objetivo maior, que é encontrar a cura da lesão medular. Mas só de ter uma corrida como essa, fazendo algo tão grande, né, por isso, por essa causa, né, de encontrar a cura da lesão medular, eu acho que é um passo gigantesco. O último a ser alcançado pelo carro seguidor foi o etíope Lema Work Ketema, que também venceu a edição do ano passado. Ele completou 79 quilômetros e 900 metros em pouco mais de cinco horas, na Áustria. No Brasil, o corredor Juan Salazar foi quem chegou mais longe, percorrendo 52 quilômetros. A austríaca Astrid Kautenbock liderou a categoria feminina e foi alcançada pelo carro aos 44 quilômetros. A primeira edição da corrida, realizada no ano passado, arrecadou cerca de 3 milhões de euros, mais de 10 milhões de reais pela cotação de hoje. denúncias do tr algae. Neste parowanto é o colo. Tomas ele.